E aí, tudo bem? A Miromi acaba de chegar em São Paulo e com isso uma grande novidade Primeiro, agora a Miromi possui na verdade 200 distribuições Se você comprar, se você estiver no caso no estado do Rio Grande do Sul Santa Catarina ou Paraná no caso os produtos seus vão sair a partir do Rio Grande do Sul de acordo com nossas negociações de frete Mas quem decide na prática é você, já te explico Se você comprar de São Paulo pra cima Os seus produtos vão sair a partir de São Paulo porque a Miromi hoje tem o centro de distribuição em São Paulo É isso aí O que vai acontecer? O frete vai ficar muito, mas muito mais barato e principalmente muito mais rápido Vou dar um exemplo Quem é de São Paulo, compra na Miromi e seleciona por um acaso um SEDEX O frete vai ficar na base uns R$10 Quando não ficar de graça, tá bem? No SEDEX E o prazo de entrega, um dia útil Isso é o que promete os Correios Nos nossos sites a gente coloca dois Porque às vezes, vamos combinar Às vezes você vai lá, faz no boleto Poxa, você tem que esperar a compensação do boleto pra depois enviar a mercadoria Tá bem? Então assim, depois de compensado Normalmente até dois dias úteis Mas olha, 95% tá chegando tudo em um dia útil Então ó, tá muito rápido E pra quem não é de São Paulo A gente tem várias transportadoras A gente tá ampliando cada dia mais Cada dia mais e mais novidades E pra fazer esse pedido, como é que funciona? Quando você entra no site Pesquise pelos produtos que tem disponibilidade Mais perto de você Por exemplo, se você é do Rio Grande do Sul Acesse o produto Visualizando ele, na verdade, por categoria e tudo mais Você já vai ver que esse produto Vai ter informação Se ele tá disponível em São Paulo E no Rio Grande do Sul Ou se em um ou em outro Assim vai ficar muito mais fácil Pra você fazer esse pedido E se por acaso você colocar um pedido Um produto, no caso Que for do Rio Grande do Sul E outro de São Paulo Nosso sistema irá calcular dois fretes E se o seu pedido for acima de 180 reais Quer dizer, a partir 180 Porque em algumas regiões Esse valor é um pouco mais alto, tá bem? Dá uma consultada nas regras do frete Como é que funciona? Você pode selecionar um centro de insubição Rio Grande do Sul Outro de São Paulo Vai ter dois fretes Só que aí, por exemplo Poxa, mas tem uma microfibra aqui Eu sou de São Paulo Eu quero uma cera Beleza Eu quero comprar uma cera Quero comprar um balde Quero comprar um shampoo Quero comprar uma microfibra Mas a microfibra que eu quero Ela jogou para o centro de insubição no Rio Grande do Sul O que eu faço? Procura um pano de microfibra Que tenha disponível o centro de insubição de São Paulo E é só ir na aba Por exemplo Nos panos de microfibra E facilmente você vai encontrar Só ver a descrição lá de disponibilidade Está disponível no Rio Grande do Sul e São Paulo E você procura só o que tiver disponível em São Paulo Tá bem? Pessoal Dá muito serviço para fazer isso Trazer essa grande novidade para você Tá bem? E dia a dia a gente vai sempre trazer Mais e mais novidades para você também Tá bom? Importante Você quer ficar atento às novidades da Miromi e tudo mais? Se inscreve no nosso Instagram Segue nós no YouTube E nós no Facebook Beleza? E não esquece de se inscrever no canal Aqui no YouTube Que a gente sempre vai estar trazendo novidades Para você Beleza? Então era isso aí Em breve a gente se vê Valeu? Até mais E aí E aí